Olá, dorminha! Tudo bem? Já pegaram a costila, o estojo? Para quem não pegou, nós vamos esperar um pouquinho. Muito bem! Estamos abordando na unidade 3, histórias e mais histórias, os sentidos que os livros têm em nossas vidas e também como é possível viajarmos durante uma história. Minha! Agora, iríamos abrir a página 142. 1, 4 e 2. 142. Com os dedinhos, acompanhem a leitura. Basta olhar para que meus olhos possam se encantar. Nunca vi tanta beleza em um único lugar. Ele pode até não ter asas, mas sabe me fazer voar. É meu livro. É um grande amigo. Turminha, vocês viram no texto como é importante lermos em um lugar silencioso? O livro consegue nos transportar para outro lugar, sentirmos outras coisas, imaginarmos situações diferentes e viajarmos junto com ele. Agora, no texto, nós iremos procurar a palavra LIVRO. Vamos ver como é que se escreve a palavra LIVRO? LIVRO. V-R-R, livro. E a vogal O. Muito bem, nível 2. Acabamos de escrever LI-VRO. Agora, no texto, vocês irão procurar essa palavra e circular. Pararam? Minha, vocês já pararam para pensar como foi que surgiu os livros? Nós, professoras do nível 2, trouxemos um vídeo para vocês da história do livro. Então, eu quero que vocês se divirtam com esse vídeo. O livro tem aproximadamente 6 mil anos de história para ser contada. O homem utilizou os mais diferentes tipos de materiais para registrar a sua passagem pelo planeta e difundir seus conhecimentos e experiências. Os sumérios guardavam suas informações em tijolos de barro. Os indianos faziam seus livros em folhas de palmeiras. Os maias e os aztecas, antes do descobrimento das Américas, escreviam os livros em um material macio existente entre as cascas das árvores e de madeira. Os romanos escreviam em tábuas de madeiras cobertas com cera. Os egípcios desenvolveram a tecnologia do papiro, uma planta encontrada às margens do rio Nilo. Suas fibras unidas em tiras serviam como superfície resistente para a escrita. Nesse processo de evolução, surgiu o pergaminho, feito geralmente da pele de carneiro, que tornava os manuscritos enormes, e para cada livro era necessário a morte de vários animais. Antigamente, todos os livros eram escritos e copiados à mão. Durante vários séculos, foram os monges copistas nos monastérios que copiavam os livros de maneira manuscrita. O papel, como conhecemos, surgiu na China no início do século II, através de um oficial da corte chinesa, a partir do córtex das plantas, tecidos velhos e fragmentos de rede de peça. Gutenberg inventou o processo de impressão com caracteres móveis, a tipografia. Com a invenção da imprensa por Gutenberg, o livro torna-se mais barato e, desta maneira, chega a mais pessoas. O primeiro livro impresso, com tipos móveis, foi a Bíblia, que ficou conhecida como a Bíblia de Gutenberg, e existe poucos exemplares espalhados por todo o mundo. Os livros são, hoje em dia, o suporte mais frequente nas bibliotecas, porém, seu envelhecimento e sua conservação são os maiores problemas. Por esse motivo, era quase que inevitável que o livro continuasse a sua evolução de alguma forma, acompanhando o processo da evolução da humanidade. E aí, estão gostando da atividade de hoje? Então, vamos se preparar para a atividade, hein? Vocês vão abrir a apostila de vocês na página 143. 1, 4 e 3. Vamos lá? Na página 143, nós vamos observar essa imagem. É uma fila de crianças que estão esperando para mostrar o livro que escolheram a bibliotecária da escola. Agora, nós iremos responder algumas questões. Vamos lá? Quantas crianças estão nessa fila, turminha? Isso mesmo. Vamos contar juntos, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 crianças. Então, lá no primeiro quadradinho, vocês irão colocar o número 6. Na segunda questão, está perguntando, quantos livros há na mesa da bibliotecária? Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no segundo quadradinho, vocês também irão colocar o número 6. Na terceira questão, a pergunta é, quantos livros há com cada criança? Observe quantos livros cada criança está segurando em suas mãos. Isso mesmo, nível 2. Um livro. Cada criança está segurando um livro. Para finalizar a atividade, nós vamos circular a primeira criança da fila. Qual criança é que está na frente? Isso mesmo, é o menino. Então, vocês vão fazer um círculo no menino. Ah, e não se esqueçam de fazer um X também na última criança. E aí, turminha? Gostaram da atividade de hoje? Lembre-se que é importante sempre observar as imagens e ficar atento ao que a questão pede. E aí, turminha? E aí, turminha?